Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 As cachorras, mil anos, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 Desabalampando, sou herói dos pivete Mapa de bico, cresce o zóio, quando eu chego Zé Povinho é foda, nenão nego Eu tô de mal com o mundo, terça-feira à tarde Já fumei um ligeiro com os covardes Eu só confio em mim, mas ninguém cê me entende Fala gíria bem, até papagaio aprende Vagabundo assalta banco, usando o Gucci Versace Civil da UBOT, usando o caminhão da Light Presente de grego, né, cavalo de troia Nem tudo que brilha é relíquia, nem jóia Não lembra aquela fita lá Ô, fala aí, João O bico veio aí, mó cara de ladrão Como é que errava, calor do carai Cê sai, deixa eu fumar, passa a bola, Romário Meio confiado, né, eu percebi Pensei, ó só, quero a truta seu, ó homem E diz que tinha um canal, me vende isso e aquilo Quem é, quem tem M pra vender, quero um quilo Um quilo de queijo, cê conhece quem? Sei lá, sei não, hein, eu sou novo também Irmão, quando ele falou um quilo É o deixo, é o milho A micha caiu, mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiagem, não vai daqui ali Mó chavão nesses trajes De óculos escuros, bermuda e chinelo O negão era polícia, irmão, mó castelo Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 As cachorras me amam, os pregóis se derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 A polícia abala o plano, sou o herói dos pivete Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 As cachorras me amam, os pregóis se derretem Hoje eu sou ladrão, artigo 5.7 A polícia abala o plano, sou o herói dos pivete Negou, São Paulo é selva e eu conheço a fauna Muita calma, ladrão, muita calma Mil vezes os ganso descer e as cachorras Subi os dois peis, dá pra ver quem guia o GTI Mas também né, jão, sem fingir, sem dar pano É boca de favela, rô, vão me convenhamos Tiazinha, trabalha 30 anos e anda a pé Às vezes que aguenta de revolta, né? Que né, nada disso não, cê tá nessa Revolta com o governo, não comigo As conversas, traidor, cobra cega Pensou se a moda pega, negou, eles te entregam Pro debate aí sujou, de bolinho comprou Pode até ser que tem, sei lá, qualquer lugar Vários tem celular, não dá pra acreditar que aconteça Na hora do choque, que um de nós troque uma cabeça Por incrível que pareça, pode ser, oh meu Do dia de amanhã, quem sabe é Deus Eu não sei, não vi, não sou, morro cadeado Firmão, deixa eu ir, quem não é visto não é lembrado Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 As cachorras me andam, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, artigo 5, 7 Quando isso abala o pano, sou o herói dos pivete Hoje eu sou ladrão